Como que eu faço para ser mais produtivo nos estudos? Fala estudante, olha só! Hoje eu quero te dar 7 dicas extraordinárias de como ser mais produtivo nos estudos. Olha só, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo pode mudar a sua vida. Primeiro, vai lá, você precisa de um sonho grande, isso mesmo, você precisa de clareza, qual o meu propósito, eu estou estudando por conta de que, qual o meu grande objetivo, isso mesmo. Qual que é o seu objetivo nos estudos? Esse objetivo precisa te mover, precisa te motivar, você precisa fechar os olhos e se imaginar nesse objetivo cumprido lá na frente, se chama ponte ao futuro. Pensa lá na frente você, sei lá, se quer ser médico de jaleco, você quer ser juiz lá com seu martelinho, lá com aquela roupa preta toda de juiz. Pensa no seu grande objetivo, você precisa de um grande objetivo para ser muito produtivo. Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não tem clareza de qual o seu propósito nos estudos, você não vai estudar. Bom, segunda dica para ter uma grande produtividade, metas diárias, isso mesmo. Você precisa de uma meta fixa de estudo todos os dias. Quantas horas você vai estudar? Sei lá, 5, 6, 8 horas por dia. Lembrando que assistir aula não é estudar não, tá? Existe uma grande diferença de aluno e estudante. Aluno é quem assiste aula, estudante é quem estuda. Então, meta diária de estudos é quantas horas você estuda ali sozinho. Vai, terceira grande dica, tarefas. Tarefas é o que você coloca dentro dessa meta. Então, nessa meta minha, vai, de 8 horas de estudo por dia, quais tarefas eu vou cumprir? Exemplo, eu vou estudar Química, Física e Biologia. Eu vou estudar Professor X, Y e Z. Legal, se você já tem, vai, uma clareza do seu propósito, a meta e as tarefas, você precisa de um ambiente que te influencie a estudar. Isso mesmo, aquele ambiente silencioso, com grande iluminação, onde a sua postura fica com coluna ereta, pernas aumenta grau, sem muito barulho, isso é muito importante. Quinta dica, disciplina. Isso mesmo, se você não tem disciplina para cumprir essas metas, para cumprir essas tarefas, chances são que você não vai conseguir. Um estudante sem disciplina, ele não consegue chegar em lugar nenhum. Você precisa ter disciplina. O que é disciplina? É cumprir diariamente suas metas de estudos. Sexta dica, livre-se dos sabotadores da produtividade. Isso mesmo, Gilberto, o que são sabotadores? É aquele celular que o tempo todo você fica mexendo. É aquele coleguinha que o tempo todo você fica conversando. É aquele familiar seu que o tempo todo entra lá no quarto e você, caramba, você está me atrapalhando a estudar o tempo todo, para de entrar aqui. Ó, briga não funciona, tá? Você tem que negociar, falar assim, ó, papai, mamãe, irmãozinho, eu preciso estudar. Tem como a gente conversar só depois às oito? Dá um exemplo. Então, livre-se desses sabotadores, dessas coisas que te interrompem nos estudos. Principalmente, celular. Isso mesmo, você que é adolescente, você que é jovenzinho, que fica o tempo todo nas redes sociais, enterra ele dentro de um buraco que seja, mas livre-se disso. Coloca no modo avião, por favor. Modo avião te ajuda bastante. Coloca no modo avião enquanto você estiver estudando. Quando você parar para lanchar, você vai lá, tira do modo avião, responde algumas mensagens, e depois coloca no modo avião de novo e volta a estudar. Sétima e última dica. Essa é bem valiosa. Faça diagnósticos da sua performance periodicamente. O que é isso? Vai lá, depois de duas semanas estudando, você vai sentar com uma folha em branco, num sábado ou num domingo, por exemplo, e vai colocar aquilo que você acha que está dando certo, e aquilo que você acha que está dando errado. E elimina aquilo que está dando errado. Por exemplo, Gilberto, eu estou estudando humanas todos os dias no início da tarde, e isso está me dando muito sono. Então, na outra semana, troca por exatas. Ah, Gilberto, estou tomando café demais durante a tarde, e a noite quando eu vou dormir eu perco completamente o sono, e isso está me prejudicando demais. Então, diminui o café. Ah, Gilberto, estou fazendo poucos exercícios, eu acho que isso está me prejudicando na fixação do conteúdo. Então, faça mais exercícios. Nossa, Gilberto, eu não estou montando resumos das matérias. Logo, eu não estou conseguindo revisar periodicamente. Então, passe a montar resumos. Então, você precisa fazer autodiagnóstico da sua performance nos estudos, para corrigir aquilo que está dando errado. Daí, quer dizer que você sempre vai estar evoluindo. É igual eu falo, é EPP, Evolução Pessoal Permanente. Permanentemente, você enquanto estudante, pessoa está evoluindo. Isso é muito importante. Então, não se esqueça dos sete pilares da produtividade nos estudos. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, mas cumpre, arrisca esses sete pilares. Um forte abraço. Vamos!